Música O Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerje, recebeu nesta segunda-feira o lançamento do livro Qualificação Docente para as Relações Étnico-Raciais, de Osias Inocenso. A obra aborda a implementação da Lei de 2003, que determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas do país. O livro é fruto da dissertação de mestrado do autor, que procurou identificar se a Secretaria de Educação do município de Queimados possuía política de qualificação dos docentes para o cumprimento da lei. Osias é advogado e mestre em educação, especialista em segurança pública e justiça criminal. Existem algumas iniciativas, porém nós ainda percebemos muitas das datas comemorativas, como 13 de maio, 20 de novembro, para se discutir esse tema. Quando, na verdade, saindo de alguns ícones, como Pelé, nós precisamos apresentar outros, como André Rebouças, só para citar um exemplo, um engenheiro que pode ser trabalhado dentro da questão da matemática. Por exemplo, se apresento para você também, o professor de educação física, que trabalha com o Jongo, é um exemplo de ação afirmativa e também da transversalidade. Para lembrar que é o estudo da história da África e do negro no Brasil. E muitas pessoas ainda veem um obstáculo também religioso. E eu estou falando dentro de sala de aula, dentro de secretarias municipais de educação. O deputado professor Josemar, presidente da Comissão de Combate às Discriminações da ALERJ, falou sobre a importância do cumprimento da lei, que já está em vigor há duas décadas. Falar de uma educação antirracista é fundamental, visto que nós não temos um processo pedagógico que leve em consideração o aprendizado negro. Basta vocês observarem. Você que está me vendo aqui agora, pergunte a si mesmo quantos quilombos você conhece e quantos quilombos você consegue nomear. Se eu fizesse essa mesma pergunta sobre qualquer situação relacionada à educação europeia, por exemplo, nós teríamos mais facilidade. Por quê? Porque não são trabalhados no meio didático. Assim como não é trabalhada a questão da literatura negra, assim como também não é trabalhada a questão da cultura africana no seu geral. Isso tem a ver com um sistema racista que, na educação, acaba transferindo as suas questões. Legenda Adriana Zanotto